Salve, salve, tropa do canal da Batalha da Leste, forte abraço, certo? Tô aqui com o campeão dessa semana, do baile, moleque monstro, daquele jeito aí. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje que o Chá não é o seu irmão, é verdade, Safita? O freestyle tá no sangue, certo, mano? Pesado demais, moleque colou, se destacou mesmo, ganhou. Mano, você viu lá do RS, é isso, mano? Rio Grande do Sul? Eu queria que você comentasse um pouquinho, pai. Não sei se você ia estar rodando aqui uma cota, que você comentasse como que é, tá ligado, mano? A diferença, da cena de lá pra cena pra cá, das batalhas, tem semelhanças, tem diferença com... Essa é a parada, tá ligado? Eu queria saber um pouco disso. Salve, familiar, do baile que tá na voz. Então, mano, eu vim lá do Rio Grande do Sul aí pra pegar uma aprendizada em São Paulo, porque querendo ou não, o moleque tá no nível maior do Brasil, tá ligado? A gente tem que ter a humildade mesmo e baixar a cabeça. Até pra poder aprender e pra tá ensinando aí um dia também. Tamo junto aí, recepção foi foda, a Batalha da Leste, só agradece. A satisfação. Então, mano, a diferença da Batalha pra lá, é que lá também, além de ter menos gente, tem menos estrutura. Aqui a Batalha tem mais estrutura e o pessoal já tá conseguindo levar o sonho mais pra frente, tá ligado? Essa é a grande diferença também do fato. Porque no fim, todo mundo é sonhador, todo mundo acredita no bagulho de verdade e corre com mais de 100% do que tem, 300% na verdade. Pesado, pesado, meu mano. O bagulho é esse aí, o moleque foi o grande campeão, certo, mano? Ganhou um kit da Nike com nós e tem vaga pra semana que vem, se quiser colar, já tá confirmado com certeza. Certo, meu mano? Edição nacional, semana que vem, no formato do duelo nacional, quero ver vocês assistindo com nós e presente aqui também na trincheira, certo? Do baile grande campeão dessa semana, tamo junto! É nóis, mano. Vale geral, cala aí, o que colou nessa porra? É nóis, mano.